Daniel, vou fazer uma comparação para tentar entender como vocês agem aí nos Estados Unidos nesse sentido. Nós temos no Brasil, por exemplo, escolas técnicas, a ETEC, escolas públicas inclusive, a ETEC na parte do ensino médio técnico e a FATEC na parte de ensino superior técnico, que identifica nas regiões as demandas profissionais. Por exemplo, no setor automobilístico, no setor de produção de equipamentos na área médica, na área da medicina, enfim, na área de tecnologia, essas unidades. O Senai também tem um papel preponderante nesse sentido, formando técnicos. Existe essa ambição do jovem norte-americano de buscar um caminho de formação técnica para suprir essa necessidade ou é o estrangeiro que vai fazer isso? Não existe, Pitólio. É curioso essa sua pergunta, eu vou te explicar e vai chocar muitas pessoas o que eu vou dizer aqui. Sabe o que você precisa? A primeira coisa que a faculdade vai querer ver quando o seu filho for resolver fazer uma faculdade, qualquer que seja, não é o vestibular, é o imposto de renda do papai. Deixa eu ver primeiro se o papai vai ter condição de pagar a faculdade. Essa é a primeira questão. Você vai ter que mostrar que você tem capacidade de pagar aquela faculdade, se não, esquece, vai nem entrar. Depois, eles vão querer ver o GPA do seu filho, que é a nota média de todas as matérias ali que seu filho vem cursando, para ver se ele é um bom aluno na vida dele. Certo? Terceiro, talvez, dependendo da universidade, eles façam uma prova. Difícil. Eu fiz aqui dois mestrados, três LLM, nunca fiz prova, e todas as universidades que eu fiz são universidades muito boas dos Estados Unidos. E aí, eles vão pedir para você demonstrar ali a sua capacidade realmente dentro da área de pesquisa e dentro daquela área. Aí, depois, eles vão ver se eles vão te dar algum tipo de bolsa ou desconto. É assim que funciona. Então, é muito voltado para a questão financeira. O que acontece? Se o pobre não jogar algum esporte, se ele não for bom em algum esporte, se ele não for bom aluno, a chance do pobre estudar aqui numa boa universidade é zero. Não vai acontecer. É zero. E se ele não demonstrar que ele tem uma capacidade de pagar pelo menos ali a tuition mínimo daquela universidade, aí é que ele não vai estudar mesmo. Então, a gente vê dentro das escolas, e eu falo isso muito, porque eu vejo muito com os amigos do meu filho, alguns querem ir para o Army. Ah, eu vou no Army porque eu vou ter bolsa da universidade inteira, eu vou ter um salário e vou ter plano de saúde para a minha família inteira. E não é pessoa que falta dinheiro dentro de casa. São pessoas que têm essa mentalidade. Eles querem ir para o Army por causa disso. Outros falam, não, eu vejo o Elon Musk, eu vejo o José da Silva, eu vejo outro aí que são bilionários e nunca foram para a faculdade. Então, eu só preciso criar alguma coisa nova. Mas como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, você simplesmente criar alguma coisa nova do dia para a noite. Então, a gente vê essa molecada aí olhando por um cenário que, honestamente, eu acho que a força de trabalho americana nos próximos 10 anos ela vai decair absurdamente se o governo não tomar vergonha na cara e começar a olhar para esses jovens e criar uma mentalidade de mais cultura, esses jovens vão se encostar no governo em 10 anos e você vai ser muito difícil sustentar essas pessoas. Daniel, e entendo que é o resultado de decisão tomada há três décadas, né? Com certeza absoluta. Essa decisão tomada foi época do, eu não diria nem três décadas. Eu diria que a gente vê muito reflexo da política do Obama nisso. A política do Obama nessa questão de educação foi muito de, ah, não, deixa o jovem escolher, deixa o jovem pensar, deixa o jovem decidir, deixa o adolescente decidir. Mas eu tenho filho adolescente, né? Ele, obviamente, por eu ser mais linhaduro, ele é mais ligado, ele é mais esperto, ele toma às vezes umas cotoveladas para ficar esperto. Mas a grande molecada que a gente vê hoje, ai, filho, você não quer ir trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Você não quer ir trabalhar? Ah, não, então fica aqui com o papai, deixa que o papai vai te sustentar. Você está com 35 anos morando na casa do pai e da mãe e dando satisfação por que você está chegando depois da meia-noite. Então, assim, a gente vê uma super proteção dessa geração, que é muito difícil. e aqui nos Estados Unidos a gente vê muitas pessoas, assim, com seus 30 anos, morando na casa do pai e da mãe, totalmente dependente, pedindo o carro do pai emprestado para poder sair e sendo o pai de Samambai. Geração que ainda está no útero da mamãe, né, Daniel? Exato, exato. Isso é um grande problema para a força motriz de qualquer país. Daniel, eu posso imaginar o quanto a China deve estar aplaudindo isso, né? A China está batendo palma de pé ainda e a Rússia também, né? Porque essa molecada é a molecada que vai ir para a frente de combate se de repente precisar. Eles vão com o quê? Com capacete azul claro, com a foto do pet no bolso e vão defender o quê? Me arrisco a dizer que até a Coreia do Sul deve estar aplaudindo, né? Com certeza, Coreia do Sul, mais ainda, onde lá eles levantam de manhã com chinelada do governo, né? Então, mais ainda. Que fim levou o Robin, hein, Daniel Toledo? Pois é, com certeza, 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 com certeza. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, também da Toledo Advogados e Associados, semanalmente conosco, trazendo sempre informação importante para o ouvinte Jovem Pan. Daniel, obrigado mais uma vez e até a próxima.